Aqui pessoal, de acordo com o meu gerente, esse projétil peças 3743 cavalos de central, 150 barra 2014 completo, similar ao Honda, tá. Então isso aqui ó, é uma Titan 160, a gente vai colocar aqui então. Vem tudo, vem até a mola, a meia lua, o pino do cavalete, vamos ver se vem a borrachinha também, a borrachinha eu não tô vendo, a borrachinha eu não tô vendo, vamos ver se eu acho a borrachinha aqui. Aqui pessoal, ó, tem o pino, que não é só óleo, mas parece que é bem resistente, a mola do cavalete central, a meia lua e a borrachinha também veio, ó. Então vou montar lá pra mostrar pra vocês como é que fica. Olha aqui pessoal, como na 160 o pedal de freio não é preso no pino do cavalete central, ó, não é preso aqui, vou ter que soltar essa peça aqui, pra dar um movimento, pra conseguir colocar isso aqui, ó. Colocando, ó, pra ele passar aqui, coloca o cavalete aqui e já monto, acabou. Colocando, ó, muito fácil. Então é isso. Eu acho que podia ter mais solda pessoal. Solda aqui, solda aqui, solda aqui, solda aqui, ó. Solda aqui, 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 aqui desse lado. E aqui? É, aqui eu acho que é meio fraco. Se o cara fizesse uma solda aqui, completa, em volta. E aqui também, uma soldinha completa. E eu acho que ia ficar muito mais forte. Vamos ver se aguenta. É, poderia ser melhor, agora vamos ver se aguenta. Ah, é bem importante isso aqui pessoal. Esse reforço aqui, ó. Tem isso aqui, não, isso aqui não aguenta. Só isso aqui não aguenta, tem esse reforço. Esse reforço aqui é importante. Aqui é o encosto, né. Quando ele fizer assim, ele bate no quadro, pra não pegar na corrente. Então vamos montar isso aqui pra ver como é que fica. Aqui tem dois pinos. Esse pino aqui, é pro... Apoio da mola do... Dá pra ver, hein? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vamos ver. Ó, esse aqui, é do apoio... Nossa, é ruim de ver, hein. Deixa eu ver. Ó, esse aqui, de baixo... É do apoio... Esse aqui, ó. Da meia lua da cabelo de central. E o de cima, é a mola do pedal de freio. As motos mais antigas. Nessas motos com... Freio combinado, ele não tá usando mais aqui, ó. Tá vendo? Faz esse braço de freio, enorme. Que fica preso no bacalhau, o eixo. Ó. Fica aqui no bacalhau, o eixo. Tá outra coisa. Pra colocar essa mola danada, Eu peguei o... Um raio, coloquei aqui, né. E peguei aqui com... Um alicate de pressão. E fiz assim, ó. Usei uma alavanca aqui. E consegui colocar a mola. Essa mola aqui é poderosa, hein, pessoal. Aparentemente, ficou bom o cabalhete. Agora eu vou cortar a corrente. Que a corrente dele tá meio comprida. E pediu pra cortar o dono. Pediu pra cortar a corrente e colocar uma emenda. Acho que essa aqui ainda é original. E aí